Conhecidos por amarem o frio, os raskis siberianos são cães sociáveis e cheios de energia. Sua história está ligada a tribos originárias de esquimós da Rússia e é cheia de curiosidades. A raça foi criada na pré-história, na região em que hoje é a Rússia. Foi desenvolvida por uma tribo de esquimós nômades chamada chuki. Eram utilizados para puxar trenóis e auxiliar na caça. Os chukis acreditavam que os raskis eram espíritos reencarnados e, por causa dessa crença, compartilhavam sua comida e abrigo com eles mesmo em tempos de escassez de alimentos. De acordo com a tradição esquimó, dois raskis guardam os portões do paraíso. Eles são geneticamente próximos ao lobo taimir e compartilham parte de seu genoma com a espécie pré-histórica que viveu há 35 mil anos. Eram conhecidos como cães chuka ou chukcha, devido às suas origens. No Alasca, Estados Unidos, esses cães participavam de corridas de trenó e eram destaque com trajetos longos, de até 600 quilômetros. No Canadá, onde são muito populares, eles chegaram somente em 1909, para disputar corridas de trenó. Até o século XIX, esses cães tinham apenas duas funções, corredores em competições e trabalhadores. Em 1925, viraram cães de companhia após epidemia mundial de difiteria. Durante a epidemia, equipes de trenóis comandadas por cães da raça realizavam viagens em um tempo menor que os aviões, levando remédio para diferentes regiões. Balto, um dos cachorros que liderava uma dessas tropas, ganhou uma homenagem especial e uma estátua no Central Park, em Nova Iorque. Até hoje, o local que mantém o maior número de rásques siberianos do mundo é a região do Ártico. Em alguns locais, a raça é chamada somente de rásque ou sib. Embora ambos sejam membros da família de cães spits, o rásque siberiano e o malamute do Alasca são duas raças totalmente diferentes. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram usados pelo Exército dos Estados Unidos para transportar provisões, remédios e mensagens. Os lobos gigantes da série televisiva Game of Thrones causaram um aumento na demanda por rásques siberianos no mundo todo. É comum cães da raça com heterocromia, ou seja, um olho de cada cor. Já o Akitenu é um cãozinho de origem japonesa que ficou muito famoso por sua lealdade e carinho que desenvolve pelo tutor. Os sentimentos que esse pet sente pelos donos é tão grande, que virou até filme. Sempre ao seu lado há foi o long em que a raça ficou ainda mais famosa após estrear nos cinemas. Mas se você ficou curioso para saber um pouco mais sobre essa raça incrível que é o Akita, você veio ao lugar certo. Neste artigo nós vamos te contar as oito principais curiosidades sobre essa raça, explicando um pouco da sua história e origem. Existem dois tipos de Akitenu. Quando pensamos nesse cãozinho nós só lembramos da raça japonesa. No entanto, existem dois tipos de Akitenu. O primeiro deles é o japonês, que tem um porte um pouco menor e com a pelagem mais amarelada ou alaranjada. Mas o que poucos sabem é que existe o Akita americano. Ele é um pouco maior pois foi cruzado com o pastor alemão para se tornar um animal mais forte. O exército americano trouxe o Akita após a Segunda Guerra Mundial, quando iniciou a mistura. Além disso, o Akita americano apresenta algumas variações de cores, podendo também ser preto e branco. No entanto, muitos criadores consideram apenas a existência do Akitenu japonês e afirmam que o americano se trata de outro tipo de raça devido às cruzas com outros tipos de cães. Sua origem no Japão O Akitenu surgiu nas zonas nororientas do Japão por volta de 1950, e foi criado no intuito de caçar animais de grande porte como os ursos, servos e veados. Ele exerceu essa função de cão caçador até 1957. Após esse período a raça foi confiscada pelo exército japonês. No entanto, muitos criadores começaram a fugir com o animal, enquanto outros começaram a cruzar o Akita com o pastor alemão para dar continuidade na raça. O Akitenu é um excelente cão de guarda, pois ele tende a não reagir bem com estranhos e também não é muito bom com a socialização. Por isso, se você está pensando em ter um Akita em casa, esteja pronto para pagar um profissional para destrá-lo e sociabilizá-lo quando ele ainda é um filhote. O Akita não é um tipo de animal que late. Na realidade, raramente você vai ouvir esse cão dando um alerta para alguma coisa. Quando ele o fizer, é porque ele está sentindo algum perigo iminente por perto. Logo, se você busca uma raça silenciosa, ele talvez seja o companheiro perfeito para você. Não é fácil encontrar um Akitenu puro e quando você encontrar, saiba que não será nada barato. Mas é muito importante que o tutor tome cuidado com as misturas, pois pode acabar trazendo um animal completamente diferente para casa. A melhor maneira de identificar a raça é prestando atenção em algumas características únicas do Akita, como, de orelha triangular e pontuda, rabo grosso e ondulado na ponta, olhos castanhos e focinho pontudo para frente. Por mais que viva melhor em temperaturas frias, o pelo do Akitenu é denso o suficiente para mantê-los quentes e secos nas condições mais adversas, como as montanhas do Japão, de onde se originaram. Portanto, ele vai conseguir se adaptar e viver em muitos locais, mas isso não significa que ele não irá sofrer no calor. Se for criá-lo em uma cidade quente, esteja pronto para ter um ar-condicionado em casa para refrescar o Akita. A cor mais conhecida do Akitenu é o tom amarelado ou alaranjado. No entanto, esse cãozinho pode apresentar uma boa variação de cores, como o branco, prata, fulvo, vermelho, castanho, preto e branco e tigrado. O Akitenu é um cão muito dominante, logo, o tutor desse pet tem que saber impor os limites do animal e adestrá-lo ainda cedo, pois pode ter grandes problemas no futuro com esse cãozinho. Além disso, o comportamento do Akitenu em relação aos outros cães é muito competitivo. Ele pode até conviver bem com outros pets, contando que ele seja o líder, pois tem grande espírito de disputa por superioridade. Sabendo disso, tentar criá-lo com algum outro cachorro territorialista pode não ser a melhor ideia do mundo. Como é a saúde do Akitenu? Os Akitas são cachorros muito saudáveis. Mas é claro que, como qualquer outra raça, também podem enfrentar algumas dificuldades com a saúde. Os principais problemas que a raça pode enfrentar são Displasia no quadril, devido ao seu porte grande. Problemas oculares ao avançar da idade. Além disso, ele costuma trocar de pelo duas vezes ao ano e nessas épocas ele tende a soltar o triplo de pelo que o habitual. Gostou do vídeo então deixe o like e se inscreva no canal.